O que você tá fazendo? Ah, eu tô desenhando. Hum, só isso? É. Já que tem caneta e papel aqui, a gente pode escrever uma carta pro Papai Noel. Boa! Já tá chegando o Natal mesmo. E o que você vai pedir? Hum, eu acho que eu vou pedir a cura do Covid. É um bom pedido. Vou pedir a mesma coisa também. Ai, eu não vejo a hora de poder sair na rua sem máscara, abraçar meus amigos, ir pro colégio. E essa viagem que cancelou por causa do Covid? Eu tava tão ansiosa. É verdade. Mas se o Papai Noel atender nosso pedido, nada mais disso vai ser preciso. A gente vai poder viajar, abraçar nossos amigos e não vai precisar mais usar máscara. Verdade. É só ter fé. Fé e amor. Pronto. Agora é só botar na árvore. Tomara que o nosso desejo se realize. Agora sim, a árvore tá completa. Não tá não. Tá faltando a estrela. Ah, mas e daí? É só o enfeite. Não, não é só o enfeite. Sem a estrela o Natal vai acabar. Como assim vai acabar? É só uma estrela. Você não sabe da lenda? A estrela tem que ficar no lugar dela, senão o Natal acaba. Aham, sei. Tudo por causa de uma estrela? Sim. O que é isso? Que rebelo. Giovani, agora. Vamos pra baixo da mesa. Ai, meu Deus. E agora? O que a gente vai fazer? Agora eu super acredito nessa lenda. Você que sabe do assunto, o que a gente tem que fazer? Já sei. A gente tem que ligar pros detetives em ação. Ah, é verdade. Brinthia já está estando o mais rápido possível. Onde está o telefone? Aqui. Acho que eu deixei em cima da mesa. Achou? Achei. Vamos ligar pra eles. Alô? Detetive em ação? Detetive em ação, como é pra se ajudar? A gente perdeu nossa estrela de Natal. E assim, o Natal vai acabar. Vocês precisam ajudar a gente a achar. Não acredito. Qual é o endereço? Eu vou te passar o endereço. Humor da Alegria, bairro da Felicidade, número 110. Tá bom. Já estamos indo. Parcero, temos uma missão. É pra achar. Vamos nessa. Outro de remoto. A gente precisa chegar aqui muito mais rápido. Detetives em ação. Detetives em ação. Detetives em ação. Chegaram. Eu vou lá atender. Que bom que vocês chegaram. Nós viemos aqui para desmendar o mistério. Isso mesmo. Que bom, porque a gente não aguentava mais esses terremotos. Venham por aqui. Hum, qual foi a última vez que você viu a estrela de Natal? Ah, foi ontem à noite. Hum, hum. Tinha alguém em casa ou alguma visita? Não. Só tinha eu, a Gi, meu pai e minha mãe. Hum, suspeito. Hum. Mas vocês podem ficar à vontade para procurar pela casa inteira. É, e se encontrarem alguma coisa, visem pra gente. Hum, hum. Aqui. Tinha alguém em casa ou alguma coisa, visem pra genteira. Olha o que eu achei. Bolinha de Natal. Vou lá na frente. Interessante. Bastante interessante. Bolinha de Natal. Muito suspeito. Vamos procurar mais festas. Hum. Hum. Hum, hum. Vem ver isso. Vem ver isso. Anote, anote. Eu vou botar meu óculos de raio X pra ver se tem mais. Tão vendo alguma coisa ali atrás do meu óculos. Vai ver que tem um gorro de Natal. Hum. Hum. Aqui também tem um gorrinho de Natal. Tem um hiding. Tem um gorro de Natal. Hum. Tem um gorro de Natal. Dali, venha. Vem por aqui. Vamos por aqui. Vai, vem. Que estranho. Essas são as bolinhas que a minha mãe deu pra Dalila brincar, porque elas já estão com defeito. É verdade, que estranho encontrar aqui. Hum, muito suspeito. É, muito suspeito. Vamos. Olha, tem mais bolinhas por aqui. Tem mais ali também. Que suspeito. E ali também. É um caminho de bolas. Acho que estamos bem perto de desvendar esse mistério. Parem, parem. As pistas acabam aqui. E tá o culpado só pode estar ali. Vamos ver. Dalila. É a minha cachorrinha. Como ela foi parar aqui? A estrela. Então foi ela que pegou? Foi. É melhor a gente levar a estrela pra abrir rápido. Concordo. É. Vai, Eduardo. Vamos rápido. Vamos ver a estrela. Vamos ver a estrela. Isso. Vamos, vamos. É um. É dois. É três. É quatro. Nosso resolvido. Eba. Agora vamos comemorar. Eba. Eba. Eba.